Olá meus Lilis Náticos, olá meninas e meninas Seja bem vindo ao meu canal e hoje o vídeo é só de papo Eu sei meninas que vocês estão reclamando demais Que eu não faço mais vídeo de passo a passo Que eu não faço mais vídeo de maquiagem Que eu só vim aqui pra falar Calma, tudo no seu devido lugar Tudo na sua ordem, tá bom? Vai ter vídeo de maquiagem, vai ter vídeo de passo a passo Só que assim gente, foi meio complicado Toda mão que eu vou fazer uma hidratação no cabelo Vim fazer o passo a passo, coisa que vocês já sabem Então pela milésima vez eu vou dizer a vocês Eu só vou vir trazer o resultado E mostrar o que eu usei pra poder hidratar o bebê-lo Certo? Combinado? E maquiagem vai ter, se não se preocupe, uma vez na semana Desafios com minha filha a gente vai começar a fazer, tá? Todo final da semana eu vou tentar gravar algum desafio com ela E é isso aí, segue feito E o vídeo de hoje é pra contar a vocês que estão curiosas Pra saber o que foi a maluquice que eu fiz no meu cabelo E explicar porque eu vou quietar o meu facho Então vamos lá Bom, você sabe que eu tô naquela minha saga de ficar pratinada Só que, assim, eu saí do Enê Já comecei a descolorir o cabelo Depois que eu saí do Enê Pintei de preto novamente Pintei de ruivo Então vamos lá Saí do Enê Pintei o cabelo de castanho Dei mechas Pintei o cabelo de louro escuro Pintei o cabelo de louro claríssimo Pintei o cabelo de vermelho Voltei pro louro claríssimo acinzentado Pintei o cabelo de marrom E por último, eu descolori o cabelo Fiz aquelas mechas que ficou lindo durante uma semana Depois ficou horroroso Eu peguei, fui e pintei o cabelo de... Abri novamente as mechas E depois eu fui e pintei o cabelo de preto E o que é que foi que aconteceu? A pessoa conseguiu detonar Do meio do cabelo Pra espontar Né? A pessoa conseguiu isso Então Tratei meu cabelo Com meus produtinhos BBB Eu consegui tratar o cabelo Depois da selagem Depois do selante que eu fiz Eu consegui tratar o cabelo Eu consegui Devolver a vida do meu cabelo Onde tava estragado Onde tava emborrachado Sem precisar cortar Mas Mulher, gente É um caso sério Meninos que me assistem Quando sua esposa de céu Sua namorada Sua irmã Sua amiga Disse que vai fazer uma maluquice no cabelo É porque ela já recuperou o cabelo E quer estragar de novo Mulher é assim, gente Mulher é assim Quem não for assim Não é mulher ou é doida Porque toda mulher faz uma loucura cabelística Não tem essa que eu não faço Certo? Então pronto E foi eu conseguir Botar a saúde novamente dos meus cabelos Botar ele saudável Lindo Maravilhoso Foi quando eu resolvi Bem de lado Bem de lado só Bem sujo Né? Meu ombro é reto aqui Bom Vamos ver o que eu fiz Eu ia gravar pra vocês Passo a passo Mas como eu queria Não tava afim de gravar não Eu queria fazer uma louquice Sem gravar E depois dizer a vocês Que foi estrago Que eu fiz no meu cabelo E eu puxei alguns fios, tá? Eu puxei um buraco sim Um buraco não Não puxei todos os fios do cabelo Poucos fiozinhos no cabelo Peguei uma chucha Com a touca, tá gente? Peguei uma chucha Dividi o cabelo em seis partes Dessa loucura assim Amarrei a chucha E passei o descolorante Daqui pra baixo Tá? Então foi assim que eu fiz Meu ombro é reto Daqui pra baixo E eu esperei O descolorante fazer o efeito Que não fez Mas eu vou explicar pra vocês Por quê E ele abriu bem pouco Tá? Ele abriu pro Não abriu pro amarelo Ele abriu Mas não abriu tanto E em seguida Eu meti Uma 12.1 Da Max Tom Né? Em cima E por isso que ficou Com essa cor Com esse Meio Esse louro Quer dizer assim Né? Ficou assim Bom, menina Meu cabelo Por que que eu não tô conseguindo Pratinar o meu cabelo? Por que que eu não tô conseguindo Abrir o meu cabelo Com os colorantes Pra ele ficar amarelo E por que eu vou desistir E por que eu vou desistir De platinar o cabelo? Simplesmente O meu cabelo Desde quando eu saí do ENE De dezembro Pra cá Pra setembro Meu cabelo Meu cabelo Meu cabelo Tá muito carregado De várias tintas E por essa razão Por tanto pigmento Que tá no meu cabelo Eu não estou conseguindo Abrir Abrir a cor Pra poder Pratinar o cabelo Gente Isso acontece Quando você pinta 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 o cabelo E quando você quer Abrir luz E você não consegue Eu tô vendo isso Não só no meu cabelo Mas no cabelo De uma cliente Que ela Quer que Quer ficar loira Tá Mas Com muita conversa Com muita explicação Eu tô tentando Amenizar mais Porque assim Não adianta Eu ficar na minha Paranóia De querer Platinar o meu cabelo De querer fazer As mechas No meu cabelo Que A minha expectativa É Vai abrir Vai dar certo Realidade Não abriu Detonou o cabelo É Então assim Cabelos muito preto Com muito pigmento De tinta Você não vai conseguir Abrir nunca Eu tentei abrir Sábado O cabelo de uma cliente Certo Ela tem o cabelo Tamanho do meu Preto E o cabelo dela Abriu com vermelho Abriu com cobreado Ela fez Lili Bora abrir de novo Eu nem tirei a touca A gente tentou Abrir de novo Deixei mais ou menos 20 minutos Quando eu vi O cabelo Estava ficando Elástico Eu parei Parei Por ela A gente continuava Mas Quando Eu estava Eu estava Bem ficando Como eu já tinha deixado 40 minutos Não tinha aberto Eu tinha aberto Com vermelho Eu mostrei a ela Ela fez Não A gente vai Lavar Vai abrir de novo Se ficar elástico Você tira Então foi isso que eu fiz Passei novamente Por descolorante Com a X de 20 Deixei 20 minutos E o cabelo Já começou a ficar elástico É o que está acontecendo No meu O meu cabelo Por tanto pigmento Que ele tem Gente, eu estou contando A minha experiência Antes que venha o cabeladeiro Me dizer Que eu estou dizendo Merda Eu estou contando O que está acontecendo Com o meu cabelo Certo O meu cabelo Por ter tanto pigmento Eu não estou conseguindo Abrir ele O máximo Que eu estou conseguindo Abrir ele É para um louro Sabe aquele louro Que ela Carla Pérez Então é aquele louro Tá E gente Não é isso que eu quero Eu quero um platinado Então Eu desisti De tentar fazer Mexas platinadas No meu cabelo Porque se eu continuar Abrindo 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 Eu vou detonar Para eu conseguir Ter o platinado Ter um amarelo ovo Para conseguir Platinar o cabelo Eu tenho que fazer Uma sessão De três descolorações De um dia só E isso Vai detonar O meu cabelo Vai detonar O cabelo De quem for fizer Tá Então Qual foi a ideia Que eu tive De Comprar um removedor De tinta Um limpador De cosméticos Ou um decapicolo Ou um da alfapaf Ou um outro Comprar ele Remover Todo o pigmento Que tem No meu cabelo Vou passar Esse movidor No cabelo Todo Tá E pintar De uma cor só Que no caso Eu vou pintar O cabelo Com um ouro Médio Acinzentado Certo Eu vou fazer Isso No meu cabelo E ficar De uma cor Só No cabelo Vou gravar Em vídeo Para vocês Certo Todo esse meu processo Eu vou gravar Em vídeo Para vocês Como é que eu vou fazer E nisso Assim eu tenho que tirar Uma semana Que eu não vá Sair Para lugar nenhum Para eu Começar A remover A tinta Na segunda Feira Isso eu vou tirar Uma semana Para fazer isso Eu vou Remover a tinta Do meu cabelo Na segunda Feira Na terça E na quarta Eu vou fazer Uma construção Uma restauração Vou hidratar O cabelo Para na quinta E na sexta Na quinta Também Eu vou Hidratar Vou ficar Terça Quarta E quinta Hidratando O cabelo Para na sexta Pintar Certo E tudo isso Eu vou fazer Em vídeo Para vocês Para chegar Com o que eu quero Então qual é a minha intenção É Pintar o cabelo De uma cor só Remover Todo esse pigmento Que eu tenho No meu cabelo Tá Pintar o cabelo De uma cor só E puxar Umas mechas Nele Sem usar descolorante E sim Com uma tinta Com uma tinta Que chegue A um ouro Que eu quero Vocês estão entendendo O que eu quero fazer Então é isso É Ah Lili Mas você Fez os vídeos Que você pintou E tudo Que você Não detonou o cabelo Gente Eu não disse isso A vocês Eu disse principalmente Que eu estava pintando O meu cabelo De preto Porque Como minhas pontas Estavam muito detonadas Estava horrível E o preto Escondia mais Certo Então eu tratei O meu cabelo Depois que eu pintei Eu consegui salvar As pontas Do meu cabelo E quando foi Eu fiz essa merda E tudo Eu chegar E cortar Então não vale a pena Isso que eu faço Eu faço no meu cabelo Tem cliente Tem meninas Que chegam aqui Chegam aquilo E eu quero fazer Isso Isso E isso Eu sento com elas Explico qual é A situação Se vai dar certo Se vai dar certo Se não vai dar certo É super apertadinha Não deu como Eu ficar com minha penteadeira Aqui Porque também Cada um me dá Também A chuva toda Que deu aqui em Salvador Eu acabei perdendo Minha penteadeira Tá Então Eu vou tentar Montar alguma coisa aqui Mandar fazer uma bancada Ou depois que Eu me livrar da minha mesa Conseguir Fazer a bancada Onde eu vou trabalhar Com o salão Porque o meu salão É dentro de casa Eu vou conseguir gravar Porque vai ter o espelho Eu vou colocar a iluminação Então vai ficar melhor Pra gente gravar Então tenha um pouco Mais de paciência Quando der Eu posto um vídeo de maquiagem Eu vou tentar gravar Durante o dia Na cara de minha mãe Tá Tentar fazer uma maquiagem Durante a minha mãe Eu vou tentar fazer Um serrume comigo Uma vez na semana Quando eu for sair Então tudo aí Requer um tempo Requer tudo Requer um planejamento Então tenha um paciência Que ela tá Certo Então é isso aí Minha menina Espero que tenham gostado De mais um vídeo Espero que tenham gostado De mais uma explicação Como é que eu consegui Detonar o meu cabelo E agora Tô conseguindo recuperar O meu cabelo Com produtos Bebebe Alguns produtos Que eu ganhei Então Tô conseguindo recuperar O meu bebe Lô E se vocês querem vídeo De perguntas e respostas Pode deixar suas perguntas Aqui no comentário Que assim que eu selecionar Dez a vinte perguntas Pra vocês Eu vou vir Gravar o vídeo Respondendo As perguntinhas De vocês Tá Pra perguntar tudo O que vocês quiserem Que eu vou Responder Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fica com Deus Bye bye Que eu fui Na hora Tchau 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 Tchau